Olá, eu sou a Angélica Santana, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós iremos reformar juntos uma cadeira decorativa dos anos 90. Essa cadeira eu já reformei algumas vezes. Ela era de madeira e o acento de vinho e o encosto, vinho. Depois eu pintei de branco, coloquei um listrado. Depois eu novamente fui, pintei de branco de novo e coloquei esse encosto e acento mostarda. Só que eu não estou gostando muito desse tipo de encosto fininho, não tem mais nada a ver, né? Então eu quero fazer uma coisa mais macia, quero colocar um encosto mais amplo. Então vamos fazer juntos. Outra coisa que eu quero fazer também é dar uma pequena reforma nesse banquinho. É um puff, né? Eu comprei esse puff, era estampado e os pés eram todos em madeira também. Aí como eu coloquei na minha sala, eu coloquei mais uma espuma em cima e fiz essa capinha de suede, né? De tecido suede e pintei os pés de dourado. Só que agora ele vai para o meu quarto, porque eu comprei outros para a sala. E não tem mais nada a ver com o meu quarto. Meu quarto ele é branco com prata. Então eu quero mudar um pouquinho e quero mostrar para vocês também como é que nós vamos fazer isso. Tá bom? Um beijo! Gente, nós perdemos o início do passo a passo aqui da cadeira, né? Mas eu vou te explicar direitinho como é que nós fizemos e vai dar para entender legal. Olha só, vocês lembram que a lata tinha aqui um encosto fino, né? Típico dos anos 90. Então eu quero uma coisa maior que pegue mais essa lateral toda aqui, estilo cotrona, né? Primeira coisa que o Carlos fez foi desmontar essa cadeira toda e depois ele fez esse reforço aqui para colocar uma madeira depois acolchoada, tá bom? Ele vai explicar como ele fez, né Carlos? Isso, exato. Ela foi colada com aquela cola branca e eu coloquei ela nos quadros. Ela tem que ficar nos quadros quando você mete a cola, quando você passa a cola. Você colocou a cola, você coloca ela nos quadros, prende ela com grampos e ela fica ali por uns 24 horas. Dá para amarrar também, não dá? Você pode amarrar, você pode amarrar se não tiver grampo. Depois de amarrada, depois de você aqui nos quadros, eu furei e coloquei cavilhas, vocês vão ver aqui. Com cola, junto com cola. Cavilhas são aquelas madeirinhas pequenininhas que usam muito em guarda-roupa, entendeu? Existem diversos tamanhos. Essa menorzinha aqui, se eu não me engano, é 8 milímetros e essa aqui é 12 milímetros, tá bom? Então, coloquei com cola e depois serrei. Agora vai ser toda lixada. E para comprar uma cadeira que a forração pegava aqui, o encosto, eu tive que botar esse reforço aqui. Além de aparafusado, vocês vão ver aqui do lado, ela está aparafusada por dentro. Depois eu botei essa outra madeira aqui, aparafusei junto com cola e grampos. Isso. Então ela vai ficar firme. Nós vamos prender o apoio do fogo aqui e o outro aqui. E aproveitar a mesma espuma. Essa parte aqui é a que vinha, aquele encosto fino. Então nós vamos marcar aqui para tirar esse excesso. Nós passamos aqui a cola de madeira para aderir a espuma, tá bom, gente? Olha, pegamos esse pedaço aqui de aglomerado, não precisa ser nada muito bom, e cortamos aqui a medida, tá vendo? E aqui como ela tem um desenho, nós fizemos esse desenho para acompanhar, olha. E agora nós vamos estofar essa parte aqui. Eu tirei essa espuma aqui, vou reaproveitar, deu certinho, olha, gente. Aí eu vou marcar aqui, ó. Cortar e vou passar a cola aqui, da mesma forma que eu fiz o acento, a gente vai passar a cola de madeira e vamos colar, tá bom? Olha, eu cortei aqui já o forro para o acento. Aqui, meninos, aqui nós precisamos deixar bastante tecido para você poder chegar aqui, ó, para prender, entendeu? Não pode fazer do mesmo tamanho, né? Então a gente deixa assim. Nós vamos usar um grampeador. Cadê o grampeador, Carlos? Aqui. Quem não tem pode usar a taxinha. Agora eu vou correr uma lixa na cadeira toda pra arranhar um pouquinho essa tinta velha aqui, pra nós colocarmos a outra, tá? Eu vou usar a lixadeira, mas você pode estar usando a lixa manual também, tá bom? Já lixamos toda a peça com a lixadeira, né? Mas pode usar a lixa manual, normal, lixa de madeira. E aqui nesses cantinhos, pra não ficar um buraco com acabamento mais perfeitinho, eu usei essa massinha aqui. É uma massa própria pra madeira mesmo, que ela seca super rápido e não retrai. Mas eu já usei muitas vezes, pode usar a massa de parede, que também dá certo. Aí passa a massa de parede e depois lixa. Agora nós vamos fazer a tinta pra pintar, tá bom? Nós vamos fazer a nossa tinta, né? Eu estou usando esse aqui, que é o esmalte premium da Suvinil à base de água, branco acetinado, né? Existe o branco fosco e o branco brilhante. Estou misturando aqui os pigmentos amarelo e o marrom, né? Até dar um tom parecido com esse begezinho aqui do meio, eu quero. Tom bem parecido. Vou colocar um pouco d'água também, porque essa tinta funciona melhor com a água. E o pigmento que eu mais usei foi o marrom, tá? Um pouco amarelo e mais o marrom. Estou usando o pincel e o rolinho. O pincel pros cantinhos, né? E o rolinho pra parte maior. Então eu acredito que eu vá dar umas três demãos aqui dessa tinta. Já volto com ela toda pintadinha pra mim. Lançamos a cadeira e agora nós vamos prender o assento e o encosto. E eu fiz as marcações, tanto aqui atrás, quanto aqui a gente vai pegar o assento. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto